A Prefeitura de Florianópolis está realizando estudos para melhorar a mobilidade e o trânsito entre a ilha e o continente nos horários de pico. A Daniela Secon atualiza para a gente quais são as alternativas em discussão. Bom dia, Daniela, bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta e para você que está nos acompanhando aí de casa. Não é novidade que o trânsito entre ilha e continente sempre foi um problemão. Então, várias alternativas já foram estudadas e agora a Prefeitura de Florianópolis está pensando em uma possibilidade de mudança no trânsito da ponte Exílio Luz. A velha senhora, que é um cartão postal de Florianópolis, mas desde a sua reinauguração em 2019, passou a ser um importante ponto de deslocamento entre continente e ilha de Santa Catarina. Nesse momento, a gente está aqui bem no início da manhã, o trânsito está bem calmo. A gente pode ver muitos carros circulando, com certeza, é um ponto muito utilizado, principalmente por quem mora na região do Estreito, na região da beira-mar continental, vem para cá, principalmente nesse sentido, nesse sentido ilha é o fluxo maior, sentido continente já é um pouquinho mais tranquilo. E é justamente isso que a Prefeitura pretende estudar para ver se funcionaria implantar, fazer esse trânsito, essa pista reversível. A gente tem uma pista para cada lado, né, nesse momento. A ideia seria colocar durante o período da manhã, somente no sentido continente-ilha. Então, só quem sai do continente e entra na ilha poderia utilizar a ponte Exílio Luz, daí duas faixas, né, para aumentar esse fluxo. E no período da tarde, o contrário, ilha, sentido continente, para dar essa vazão para o pessoal sair de Florianópolis. Essa ideia, ela já foi testada antes, numa medida de emergência, durante um acidente na ponte Colombo Salles, que acabou paralisando bastante o trânsito por aqui. E aí a Prefeitura teve que utilizar essa opção de emergência, que foi colocar em um sentido apenas a pista aqui da ponte Exílio Luz, no sentido saindo de Florianópolis. É algo que vai ser estudado, a gente não tem metas, datas ainda estipuladas, nem se isso de fato vai ser implantado. Mas, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Rafael Rani, aqui de Florianópolis, sim, essa medida está em estudo. Inclusive, junto com a PMRV, que é a representante do governo do estado, já que esse trecho faz parte da concessão do governo do estado mesmo. Então, teria que ter esse diálogo e ambas as partes estão estudando realmente essa alternativa para dar mais fluidez no trânsito para quem sai e também para quem entra aqui na ilha de Santa Catarina. A gente vai ter que acompanhar os próximos passos para saber se de fato isso deve acontecer ou não. Volto com vocês.